Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira está no ar. A polícia já identificou sete presos que podem ser líderes da rebelião que terminou em massacre em Manaus. A transferência de detentos para a cadeia pública gera impasses. E no IML as famílias continuam à espera da liberação dos corpos. A movimentação foi grande durante todo o dia no Instituto Médico Legal de Manaus. Eu queria saber por que toda essa demora para liberar um corpo se já está morto. Mais de 40 corpos já foram identificados. Enquanto isso, a polícia tenta chegar aos mandantes do massacre. A polícia civil já ouviu 20 pessoas, entre agentes penitenciários, detentos e policiais. E conseguiu identificar pelo menos sete presos que podem ser os mandantes do massacre, mas que ainda não prestaram depoimento. Como eles estão presos, a gente vai primeiro coletar o máximo de informação possível, até para confrontar com essas informações que eles falam. Agora, seria inocente de minha parte achar que eles vão contar o que aconteceu. A segurança nos presídios do Estado foi reforçada pela polícia militar, inclusive na cadeia pública de Manaus, que fica na área central da cidade, e para onde mais de 250 presos foram transferidos, sob protestos do prefeito. É um absurdo se trabalhar aquilo como presídio, porque aquilo não é um presídio, não é de segurança. Então coloca indivíduos de alta periculosidade lá, é quase que um convite para que eles fugam, fujam e façam o que estão acostumados a fazer contra a vida das pessoas. O prédio centenário havia sido desativado em outubro, porque não tinha estrutura para abrigar os detentos. O sistema penitenciário do Amazonas é operado pelo consórcio Pamas, que venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos, em cinco presídios. Um contrato de mais de 200 milhões de reais. O que o Estado paga pela terceirização é a logística do presídio, inclusive assistência jurídica, assistência médica, reabilitação. A parte armada sempre foi da polícia militar. Na tarde desta quarta-feira, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas do Amazonas a rescisão dos contratos, alegando que há indícios de mau uso do dinheiro público e superfaturamento. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado critica a troca dos antigos servidores por funcionários terceirizados. Nós temos uma escola penitenciária que nos prepara e nos qualifica para que nós possamos gerir as unidades prisionárias. Até dezembro de 2016, os presídios do Amazonas tinham mais de 10.300 detentos. A capacidade é de pouco mais de 3.100 vagas. O Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o maior do Estado, tinha mais de 1.200 internos no regime fechado. A capacidade era para 454 vagas. É uma superlotação de mais de 170%. Já há muitos anos que falta água aqui nesse lugar. Então, um presídio que tem capacidade de uma cela para oito pessoas, tem 28 presos nela, sem água, é algo desumano. Foi onde aconteceu o segundo maior massacre da história dos presídios brasileiros. 56 presos foram mortos na rebelião. Uma disputa sangrenta entre facções que querem controlar a venda de drogas no norte do país. E na manhã desta quarta-feira, um acidente entre um mototáxi e um ônibus terminou na morte de um idoso de 72 anos. A colisão foi na Avenida Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, na zona oeste da capital. O caso aconteceu por volta das seis da manhã. O piloto, o Iverson Lopes, de 48 anos, teria perdido o controle da moto e atingiu o ônibus da linha 450 em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia. A ocorrência foi encaminhada à delegacia especializada em acidentes de trânsito. E uma comissão foi criada para discutir e revisar os benefícios fiscais concedidos a empresas do Polo Industrial de Manaus. A ideia é fazer uma nova lei para prorrogar o período desses incentivos. Entre os benefícios fiscais concedidos às empresas estão créditos estimulados, insensões de impostos e redução da base de cálculo. No Amazonas, são concedidos pelo governo para atrair empresas e empregos ao Polo Industrial. A lei de incentivos vale até 2023, mas esse período pode ser estendido. Já estamos às portas do cerramento dos incentivos que foram concedidos pela Lei nº 2826. E com a extensão dos benefícios até 2073, nós temos então que preparar uma nova lei que possa, digamos assim, disciplinar os benefícios fiscais do Estado por mais um determinado período, que não será até 2073, será por um período que a comissão vai sugerir. O governo anunciou que no Amazonas, as arrecadações de tributos estaduais e contribuições caíram R$ 500 milhões no ano passado em relação a 2015. Mas estuda propostas para mudar esse cenário em 2017. Quanto às indústrias do PIN, o governo do Estado pretende reduzir a quantidade de benefícios individualmente nas empresas que já se recuperaram da crise, para, em contrapartida, prorrogar o período de incentivos fiscais, além de 2023. É uma forma de manter a produção e os empregos no Polo por mais tempo. Estudos de competitividade demonstrarem que os produtos que aí estão, necessitam manter o nível de benefício que eles têm atualmente. Obviamente que ninguém vai ser insano de não mantê-lo. E na manhã de hoje, uma mobilização liderada pelo Sindicato dos Rodoviários deixou várias zonas da cidade sem transporte coletivo. Cerca de 350 ônibus da empresa Eucatur não saíram da garagem. O sindicato exige que a empresa pague os benefícios trabalhistas atrasados. Os funcionários da empresa São Pedro também cruzaram os braços. O Sinetran vai informar ao Tribunal Regional do Trabalho sobre as paralisações consideradas irregulares. Cerca de 130 mil pessoas foram prejudicadas nas zonas norte, oeste e centro-oeste de Manaus. E começou nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra o HPV aqui na capital. Dessa vez, os meninos com idades entre 12 e 13 anos também devem ser imunizados. A vacina oferecida pela Rede Municipal de Saúde é gratuita. Aos 13 anos, Lucas sabe o quanto é importante se vacinar. Isso é um meio de proteção tanto para os meninos quanto para as meninas. A campanha é voltada para os adolescentes, mas os pais têm papel fundamental. A notícia que ia começar, como hoje era o primeiro dia, aproveitei e trazia ele. O HPV, uma papiloma vírus, causa várias doenças. Entre elas, o câncer do colo de útero nas meninas, alvo da campanha em 2013. Depois delas, agora chegou a vez deles. Serão duas doses. A primeira já foi hoje. Hoje, a vacinação está disponível em pelo menos 182 unidades de saúde daqui de Manaus. Daqui a seis meses, eles se revacinam e ficam imunes para o resto da vida. Nos meninos, o HPV pode causar câncer no pênis e até no ânus, além de verrugas genitais. A meta da campanha é vacinar 40 mil garotos com idades entre 12 e 13 anos aqui da capital. As vacinas vêm do Ministério da Saúde, bancada por eles, e a logística conosco. Porque para nós custa movimentar a logística, mas antigamente a gente tinha que pagar a logística e tinha que pagar as vacinas. A vacina não tem contraindicação. A campanha começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.